Carl Schmitt chega ao finzinho da carreira, sem substitutos no coração do torcedor. No fim dessa temporada, Oscar vai dar adeus ao basquete. É hora de fazer um balanço, de lembrar muitas emoções do passado, mas também de buscar desafios. Você vê agora uma entrevista exclusiva e muito especial. No finzinho da reportagem, você vai entender o que eu estou falando. Movimento perfeito e retocado. Se há técnica mais adequada para jogar a bola para a cesta, essas mãos a conhecem como ninguém. Os americanos e vetores do esporte têm os melhores jogadores, os mais rápidos, que enterram como ninguém, que dão o maior show. Mas no quesito arremesso, será que é exagero o Brasil se orgulhar de ter o melhor do mundo? Faltam só 203 pontos para Oscar Schmitt quebrar o recorde mundial de pontos, que pertence a Caribe do Jabá, 46.725. Pô, estou tão fominha também que uma hora ia acontecer o negócio desse. Mas sabe a quem que eu vou dedicar isso, se Deus quiser vai chegar? Aos meus marcadores. Porque todo ponto que eu fiz, toda a cesta que eu fiz na minha carreira, ou pelo menos 90% delas, foram feitas com dificuldade. Foram feitas com meus companheiros me ajudando a fazê-las. Graças a essa dificuldade, cada vez eu treinei mais, cada vez eu queria ser melhor para superar isso. É a coisa mais linda do mundo isso aí. Você poder superar o dia a dia, porque você gosta muito disso. Se hoje o caminho para a cesta parece trilhado, é graças ao trabalho. A mão é santa, mas não é santa por acaso. Não tem milagre nesse negócio. Você vai falar, não, mão santa, que mão santa, meu amigo. Isso aqui é mão treinada, treinadíssima. E eu treinei mais que todo mundo. Eu não treinei para ser bom, eu queria ser o melhor do mundo. Eu não consegui ser o melhor do mundo, mas treinei mais que qualquer um. Eu vou dormir hoje, amanhã, quando acabar minha carreira, vou falar, Nossa senhora, fiz tudo o que eu podia. Infelizmente, os maiores também precisam parar um dia. Oscar já anunciou que essa vai ser a última temporada, o último ano de uma grande carreira. A despedida de um atleta que sempre viveu para o esporte. Vai ser difícil. Era bom que eu me aposentasse com os 65, que aí a gente não tem mais nem força mais. Mas, pô, aposentar só com 44. Só? Mas está me dando angústia danada, cara. Puxa, sei lá. O que ele sabe é que vai ser em vermelho e preto. O Flamengo fez muito por mim. E eu quero retribuir não jogando mais em nenhum outro lugar. E vai ser realizando sonhos, entre ele e jogar com o filho. Ah, eu gostaria de jogar com o Felipe um jogo oficial. Puxa vida. E acabando o campeonato, eu gostaria muito de fazer uma turnê com o Flamengo, pelo centro, norte e nordeste do Brasil, que nunca me viu jogar ao vivo. Última chance de ver em ação um mito, responsável por tantos momentos mágicos. Três em especial. O primeiro há muito tempo, em 79. Final do campeonato mundial interclubs. Sírio do Brasil contra a Bosna, da Iugoslávia. Segundos para o fim. O Sírio perde por dois pontos. A bola cai nas mãos de Oscar, que sofre falta. Decidindo o campeonato mundial, dentro do Birapuera, com 17 mil pessoas, a maioria estava tranquila. Só a bola tremia. Oscar erra o primeiro lance-leiro. Naquele tempo, a regra permitia mais dois. Ele converte os dois. Leva o jogo para a prorrogação. Acerta tudo dali pra frente. E a emoção começa antes do apito final. Oito anos depois, em 87, o maior dos momentos. Pan-americano de Indianápolis. A primeira vitória sobre os americanos dentro dos Estados Unidos. Um show de Oscar. Outro show de emoção. Cara, eu não acreditava que a gente estava ganhando aquele jogo. Inacreditável. Como é que ganhamos? Ganhamos, ganhamos. Defender o Brasil sempre foi o maior orgulho. A gente não tem guerra. A guerra que a gente disputa é essa. Nós contra Porto Rico. Vamos matar Porto Rico. Nós contra a gente. Vamos matar aqueles caras. Por isso, a despedida da seleção nas Olimpíadas de Atlanta significou tanto. Foi o time que eu mais tive emoção de jogar na minha vida. E não tem nada que vai fazer com que eu tenha as mesmas emoções que eu tive na seleção brasileira. Agradeço a Deus que me fez percorrer 20 anos a seleção brasileira. Com muito amor no meu coração. Muita dedicação. E muita humildade. Alguém tem dúvida de como vai ser a despedida desse homem? Que é emoção o tempo todo. Eu sei que não vai proar isso aqui, mas se deixarem proar, Eu gostaria de falar quanto eu tô feliz e orgulhoso de estar podendo dar uma entrevista pra você. Meu irmãozinho caçula. É, Oscar. Se vai ser difícil pra você viver sem o basquete, Imagine como vai ser difícil pra nós viver o basquete sem você. Benditas e santas sejam as mãos Cuidarem, cuidarem de nós Não é só uma rima, o Oscar é mesmo um atleta e um ser humano espetacular. Fica tranquilo, Oscar. Você nem precisa estar na quadra, não. Você já é eterno no coração de quem ama o esporte e a vida. E quem ama o esporte e a vida Tem um encontro marcado com a gente todos.